Pois é, pessoal, agora só restam oito times vivos nesta competição que vai chegando ao fim. A grande final está bem perto para quem chegou até aqui e ninguém, claro, quer ficar fora da decisão. É muito difícil apontar algum favorito, já que todos os classificados fizeram grandes jogos na competição. E a gente espera que o jogo de hoje não seja diferente, com muita disputa, belas jogadas e, se possível, muitos gols. É isso que a torcida que veio em peso ao estádio merece. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. É uma luta dura para conseguir uma vaga na semifinal. São duas grandes equipes. Ninguém chega a uma fase como essa da competição, por sorte. São oito equipes que, evidentemente, têm seus méritos. É que os rivais já eliminados têm um tiro também, os seus deméritos. É um momento de muito apoio da torcida, abraçar o time, para que a gente tenha grandes jogos como teremos nessas quartas de final. Com muitas oportunidades de gol, e espero também com muitos gols concretizados. O árbitro apita e começa a partida. Foi bem na defesa, foi muito bem. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Valves Léo Reinaldo Pabllo Reinaldo Bola para ele na lateral Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle, o negócio de chutar. Aí chuta, caramba, faz alguma coisa. Aí não, tem que jogar lá para frente. Pateu! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Leste de pura desplicência. Léo Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Deixou para trás a defesa. Olha ela lá, vem vindo para o meio da área. Lisieiro Chutou! Uma defesa espetacular de Everton. Um, vamos lá, vem vindo para o meio da área. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Decidiu jogar pela ponta. Vai para o meio da... Lá vai ele, de cabeça! Entrou o gol! Para quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho, no primeiro tempo, sai do gol. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Marcação obsessiva lá na frente, nem pux. Caminho aberto, 1 a 0. Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Está terminado o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o clipe, manter o clipe. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Fez a inversão do jogo. Metida de bola por cima. E é escanteio. Opa, tirou dali do jeito que deu. Reinaldo. Rafael Veiga. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. A batida. Grande defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Inverteu o lado da jogada. Reinaldo. Lisieiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o juiz marca falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. O gol. O golaço. O gol. O gol. O gol. O gol. Bola, a parada é dele mesmo. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Bolaço. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Lá vem a bomba. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. A batida. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se der em espaço, se der em mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Faiter, gente nova, entrando em campo. Correta alteração. O cara não teve morto em campo. Jamais ele saiu. Metida de bola ali para o companheiro. Reinaldo. Pabllo. Passou muito bem pelo alto. Reinaldo. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Vem a batida. Fim do jogo. O São Paulo cumpre o que se esperava dele e consegue, evidentemente, uma importante vitória. O jogador em casa era fundamental vencer. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O São Paulo...